E morreu neste domingo, dia 10 de 12 de 2017, no Rio de Janeiro, a grande atriz Eva Tudor. Eva Tudor morreu vítima de uma pneumonia em sua casa, no Rio de Janeiro. Eva Tudor era húngora e nasceu em 9 de novembro de 1919. A atriz fez várias novelas na Rede Globo. Fica aqui as nossas condolências à família da atriz Eva Tudor. Fica aqui as nossas condolências à família da atriz Eva Tudor. Fica aqui as nossas condolências à família da atriz Eva Tudor. Fica aqui as nossas condolências à família da atriz Eva Tudor. Fica aqui as nossas condolências à família da atriz Eva Tudor. Fica aqui as nossas condolências à família da atriz Eva Tudor. Fica aqui as nossas condolências à família da atriz Eva Tudor.